Orgulho, muito orgulho, é o que pode se notar no olhar e no peito de cada um dos 15 karatekas que participaram da primeira Copa UFP de Karatê. Evento este que contou com a participação de diversas entidades do Karatê piauiense e de estados vizinhos. Pra cá, pra Caxias, nós conseguimos lá um primeiro lugar. Em primeiro lugar, entre eles tudinhos, muitos graduados, conseguimos em primeiro lugar, que é uma coisa boa pra nossa primeira competição do ano. Todo o empenho fez com que os karatekas trouxessem para casa 12 medalhas, em primeiro, segundo e terceiro lugar, sendo uma de ouro, seis de prata e cinco de bronze. Foi uma participação muito boa, deu bastante atleta, tivemos um trabalho bem competitivo lá. Destaque para a Charliana, a primeira karateka feminina a conquistar medalha de ouro. Em dezembro, eu fiz meu exame de troca de faixa, eu era marrom, fiquei preta, e primeira mulher faixa preta de Caxias. E esse foi o meu primeiro campeonato. Então, ter essa conquista de primeiro lugar é muita satisfação. Todos eles já estão de malas prontas rumo à capital São Luís, para participar de um curso para aprimorar suas técnicas. Nossa função é dar pra eles a condição de eles poderem disputar. Quanto mais modalidades, quanto mais competições, melhor.